Olá, queridos amigos, é muito bom começar o dia estudando, meditando na Palavra de Deus. Sempre oramos a Deus pedindo sua proteção e que Ele guie os nossos passos. Com Davi, não foi diferente. No Salmo 141, ele esteve buscando em Deus a direção para a sua vida. Neste Salmo, encontramos um apelo à aceitação divina. Logo depois, o salmista implora por uma linguagem pura. Também expressa o desejo de receber repreensão do justo e não bajulação dos ímpios. O Salmo é finalizado com o pedido de ser resgatado dos planos de seus inimigos. O início do Salmo 141 expressa a angústia de Davi ao clamar para que o Senhor o aceitasse. Suas orações são comparadas ao incenso que era queimado no santuário, apontando assim o significado daquele símbolo. Em alguns momentos, encontramos-nos aflitos, angustiados, assim como Davi. E nossa reação deve refletir o Salmo de hoje. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos aceite, nos ajude a enfrentar as dificuldades. Davi entendia que em Deus, Ele teria o socorro necessário e efetivo para as suas demandas. Por isso, um dos pedidos mais interessantes feitos no Salmo é que o autor está clamando por uma linguagem pura. Algo sugestivo, visto que as palavras podem causar grandes efeitos, tanto positivos como negativos. Essa é uma das lições que podemos incorporar em nossas orações hoje. Hoje, devemos pedir a Deus uma linguagem que o agrade, para que o nosso coração não seja inclinado para o mal e que as nossas palavras não machuquem as pessoas. Geralmente, falamos o que estamos nutrindo em nosso interior. Por isso, precisamos de mudança no coração. Ainda na oração, Davi pede a Deus que o justo o repreenda, para que assim ele sempre esteja no caminho da retidão. Nos dias atuais, dificilmente pensamos dessa forma. Mas o salmista mostra que a repreensão do justo é uma benção desejável como o óleo na cabeça. Diferentemente, a bajulação do ímpio agrada aquele que a recebe. Mas no final, é caminho de destruição e morte. Antes vale a dura repreensão do justo do que o agradável engano do ímpio. Sabe de uma coisa? Ninguém quer ser prejudicado. Assim, o salmista pede a Deus que o guarde dos planos de seus inimigos. Esta é a última lição que o salmo nos aponta. Orar para que Deus nos livre das artimanhas preparadas que visam a nossa queda. Sabe que, infelizmente, existem pessoas que estão tentando prejudicar a nossa caminhada. A todo instante, com Davi, aprendemos a pedir ao Senhor que nos livre, porque Ele é a nossa salvação. Queridos amigos, oremos a Deus neste dia para que Ele oriente a nossa vida em direção à retidão, mesmo que isso envolva a repreensão dos justos. Não esqueça também de pedir que o livramento seja presente hoje em sua vida e na vida das pessoas a quem você ama. Por isso, que o dia de hoje seja repleto da bênção e do cuidado do Pai Celestial.